Que empresta minha. 35, né? Bem nova. Vela. Bem nova. Qualquer vela. Ó, chega a me dar uma aqui. Peraí, dá um filho. Peraí que eu vou achar vela lá na minha casa. Precisa de vela. Ai, não precisa vela. Não gosto de vela. Peraí, ó, pai, pai. Peraí, peraí, peraí. Ô, pai, vamos pagar, ó. Qualquer coisa que eu te pago. Olha. Ó, fala qualquer coisa, já vira do lado, já consegue, ó. Ai, lote. 36. Aí, 35. Não é 36. É 35. 35, tá nova ainda. Para, para. Essa aqui, não dá. Credo, que número é esse, gente? 69. Ah, não dá. A vela tem culpa da vela, né? Não, não dá. Isso aqui é muito direito, sabe? Tô cheio de vela, mas não vai soprar nada. Ó, vela, ó. Como fogo na cabeça do João, eu tô só, filho. Tá. Parabéns pra você. Dessa data, querida. Muitas felicidades. Muitos anos, feliz. Dessa data, querida. Muitos anos, feliz. Muitas felicidades. Muitos anos, feliz. Que coisa mais aqui, né? Cecília Disney... Que coisa mais! scenario fez pouquinho, não fez tudo? Parabéns! Tuda! que não templuida acho que tem uma baita uma faca para cortar um issues de novo falhendo discurso discurso